Mentalidade ganhadora. Arthur Jorge repetiu no Barradão um termo bastante utilizado pelo conterrâneo Luiz Castro, para ilustrar a classificação do Botafogo, que derrotou novamente o Vitória, desta vez por 2 a 1, após ter triunfado no Rio por 1 a 0. Nesta altura temos uma mentalidade ganhadora, porque nós tínhamos assumido, e era uma questão também de determinação nossa, mesmo com uma vantagem de um golo que trouxemos do Rio, aquilo que foi o comportamento e a mentalidade, a atitude de todo o elenco, foi sempre em busca da vitória, foi sempre procurar ganhar o jogo aqui hoje, não estar à espera daquilo que poderia o jogo dar, mas sim buscar aquilo que seria assumidamente vencer. E a prova disso é que tivemos em vantagem 2 a 0, sofremos já mais perto do final, mas acabamos por vencer, e missão cumprida, um jogo muito competente de toda a equipa, de todos os jogadores, para podermos seguir em frente nesta Copa. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. Apoio, Apoio, Apoio! Apoio, Apoio, Apoio! Apoio, Apoio!